E olha, teve uma outra grande apreensão de drogas, só que dessa vez em Badibacite. Foram quase 3 toneladas e meia de maconha na BR-153. Esse flagrante foi ontem à noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava em uma carreta estacionada no pátio de um posto de combustível, às margens da BR-153 em Badibacite. Os fardos de maconha, que totalizaram quase 3 toneladas e meia, estavam escondidos no meio da carga de alpiche. O motorista abandonou o veículo e fugiu pela mata ao ver os policiais. Após várias buscas, ele não foi encontrado. A carga foi apreendida e levada para a Polícia Federal.